As vacinas são seguras? Todas as vacinas que são licenciadas são rigorosamente testadas. Tanto o registro ou mesmo a autorização emergencial só são realizadas a partir de um estudo que comprove a segurança e a eficácia das vacinas. Como as vacinas funcionam? As vacinas atuam na prevenção, induzindo na criação de anticorpos por parte do sistema imunológico. É preciso saber que há um tempo de demora para o nosso organismo dar a resposta. As medidas gerais para professores, alunos, profissionais trazem atenção e cuidado com a saúde de todos. Usar máscara Lavar as mãos até a altura do punho com água e sabão ou higienizar com álcool em gel. Não cumprimentar com aperto de mão, beijos e abraços. Respeitar o distanciamento de pelo menos um metro e meio. Não compartilhar objetos de uso pessoal ou materiais didáticos. A Covid-19 afeta as pessoas de diferentes maneiras. Os sintomas mais comuns são febre, perda de paladar, cansaço e tosse seca. Os sintomas menos comuns são diarreia, conjuntivite e dores de desconforto. Para o tratamento da Covid-19, diga para uma central de informações sobre a doença para descobrir onde e quando você pode fazer um teste. Mantenha pelo menos um metro de distância dos seus familiares e informe para as pessoas com quem você teve contato para impedir a propagação do vírus. Com mais de 11 milhões de indivíduos curados da Covid-19 até o momento, estamos falando da síndrome pós-Covid. Casos graves da doença que exigiram internações. Tende a abalar mais o organismo em longo prazo. Higienize as mãos com frequência. Mantenha o ambiente bem ventilado. Ligue para o prestador de cuidados de saúde imediatamente. Se você apresentar qualquer um desses sintomas. Dificuldade para respirar. Perda da fala ou da mobilidade. Confusão ou dores no peito. Faça exercício para manter o pensamento positivo. Faça exercício para manter o pensamento positivo.